orações e canções pelo canal do YouTube do Padre Douglas é muito bom já temos a presença e a participação dele na Rádio Centro Minas agora estendendo-se sem fronteiras para o mundo inteiro a orações e canções e é muito importante lançar nesta data este canal porque hoje é o dia de Santo Afonso Maria de Ligório Santo Afonso o homem da oração é dele a máxima quem reza se salva quem não reza se perde quem reza vence quem não reza vencido ele nos ensina sobre a importância da oração para redescobrirmos o Deus amor o Deus misericórdia para sentirmos pela oração o abraço de Deus rezar sempre resolve como eu gosto de dizer orações e canções também Santo Afonso foi musicista muito interessante a sua peça clássica que é o diálogo de Jesus com a alma muito interessante e também a música de Natal de toda a Itália Tuschendi da Lestelle aquele que desce das estrelas Jesus Cristo é a música de Natal dos italianos diferente de nós que temos noite feliz na Itália é esta música de Santo Afonso de Santo Afonso ele soube evangelizar de um jeito simples numa linguagem clara que chegava até o coração das pessoas assim quer fazer também para de doublas no canal do YouTube é cantar cantar as belezas da vida cantar o amor de Deus cantar 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 até para afastar as tristezas num tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo parabéns Padre Douglas e que seja então esta oração permeada de orações porque precisamos sim ter este conforto da presença de Deus em nossa vida e a oração nos coloca em sintonia com Deus bom trabalho Padre Douglas você que tem se revelado na comunicação e tem de fato se dedicado com carinho dando vazão aos dons e dotes que Deus lhe deu e que são colocados a serviço do povo pelos meios de comunicação parabéns Padre Douglas sucesso ao canal orações e canções e você caro ouvinte e telespectador porque estamos no YouTube o meu abraço e a minha bênção sou Dom Darcy José Arcebispo de Diamantina